O Manoel Machado, sem crescer o ofensivo, e mediante os resultados e até a exigência dos próprios sócios e depos de Vitória Guimarães, sente-se tranquilo no seu lugar? Completamente. É assim, o Manoel Machado é um Guimarãense, nascivo na freguesia Oliveira do Castelo há 55 anos, que cresceu e mantém a habitação em Guimarães, embora tenha também noutros concelhos. Nunca será problema para este povo. Posso olhar para trás tranquilamente, porque tudo o que se ganhou dentro desta casa, ganhou-se com a minha participação. Foi sempre parte da solução desportiva dos problemas que este clube teve. E no momento em que, de dentro, se põe alguma interrogação relativamente a essa minha participação como solução, eu deixarei imediatamente de ser problema. No dia em que eu for o problema desta casa, esta casa não tem problema nenhum.